MC Pet Arruma da Luz Gato da Luz Cavado da Leste Fazer um gato aqui Fazer meu gato Peguei, peguei essa madeirinha Pra ele dar uma sossegada lá Um coração lá Oh, culpa do menino A luz apagou, né? Tá tomando um banho Oi Calma aí, tá arrumando lá, mano Dá uma segurada aí, calma aí Alguém tá louco aqui, né? Vamos, mano, encosta aqui Ixi, que bagulho tá saindo fogo lá, mano Sai no fogo, mano? Não tá de perto de você Ixi, a casa vai pegar fogo, pô Essa casa aí, mano Da Leste vai... Casa do da Leste pegando fogo, hein? Mano, tô com medo de colocar uma guardada aqui Liga essa bexiga aqui Pô, sai perto de você, mano E agora? Agora 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 Aí Entendeu? Boa